Bansen Shukai, por Fujibayashi Yasutaki Volume 1, prefácio A guerra é a linha final no que diz respeito à segurança de um país e à questão da sobrevivência do Estado. Isto é de extrema importância porque é a base do Estado e da segurança da nação e não é de forma alguma um problema menor. O ofício militar é incrivelmente profundo e vasto e não é uma questão a ser considerada superficialmente. Em qualquer situação militar, você precisa construir um plano detalhado e preciso de antemão, especular claramente sobre os cinco fatores constantes e os sete planos, compreender a sensação do seu povo completamente e depois, com base nesses fatores, criar um estratagema e conduzir a sua frente e formas de ataques surpreendentes. Além disso, se as cinco características da sabedoria, benevolência, confiança, coragem e rigor são alcançadas, e se as vantagens são derivadas do céu, da terra e do homem, então, mesmo se você tiver apenas mil soldados e tiver que lutar contra um inimigo de multidões, você pode sair vitorioso cem vezes em cem batalhas, com certeza absoluta. Embora seja o caso de que não há tantos senhores sábios nesse momento, você deve se lembrar do general chinês Sun Tzu, que serviu o rei Helu, ou também o duque de Pei, que unificou o país por empregar o estrategista Zhang Liang. Juntamente com isso, se um senhor valorizar muito a sabedoria dos seus sábios generais, governar bem o país e disciplinar o seu clã, então, não há nada para ter medo, mesmo se as fronteiras do seu país forem vastas. Isso ocorre porque um senhor sábio faz os preparativos para todo o país, o que, como consequência, torna seus generais ainda mais preparados. Desde a antiguidade, tem havido inúmeros bons generais em nosso país do Japão, contudo, eles governaram o país, mas apenas conquistando-o por puro poder. Existe algum deles que já alcançou a verdadeira benevolência? Kusonogi Masashige e alguns outros lidaram com situações difíceis, mas os seus senhores não eram altamente virtuosos, portanto, acabaram morrendo em batalha, mantendo sua lealdade firme até o fim. Desde então, alguém conseguiu isso? Nessa idade de decadência em que vivemos, as mentes das pessoas são torcidas e somente as palavras são amadas, mas não ações práticas. Olhando para a China Antiga, as pessoas da dinastia Zhou não eram tão boas quanto aquelas de Sang, que, por sua vez, não eram tão bons quanto os da dinastia Xia, que não eram tão bons quanto os do período do Imperador Xun. Assim, as pessoas, nos dias futuros, competirão com as desta era? Quantas pessoas estão prontas para manter a justiça e cumprir as ordens do seu senhor se chegar a hora e lutar com lealdade e desenvoltura? Se um grande general se destaca no planejamento de uma estratégia, mas nenhum de seus soldados pode agir de acordo com as circunstâncias, então é difícil para ele ganhar a vitória. Na guerra, você deve pegar o inimigo em estado de falta de preparação, atingi-lo rapidamente e de surpresa, e entender a intenção do inimigo corretamente. Se você tem inúmeras estratégias, mas não tem ninjutsu ou as artes do ninja, então, neste caso, você não poderá obter detalhes sobre o plano secreto do inimigo ou suas conspirações. Olhando para os manuscritos militares de Wu Qi e Sun Tzu, lendo os livros secretos escritos por Zhang Liang, Hang Xin e outros, Se você não tiver espiões, você nunca poderá saber o que é substancial ou insubstancial quanto à intenção do seu inimigo. Você não pode ter sucesso em invadir uma parede maciça de várias milhas ou levar um exército inimigo inteiro para a armadilha e conseguir uma vitória em cada batalha que você entrar. Existe alguma outra coisa que permita a uma única pessoa arruinar uma força de incontáveis pessoas? Você tem todos os motivos para estudar até chegar a um domínio da arte do ninjutsu e, por qualquer meio que puder. Então, com o domínio do ninjutsu, mesmo que o inimigo tenha construído um forte cerco ou defesa de ferro, lá não haverá maneira de evitar que a sua força se infiltre em sua fortaleza. As habilidades do ninjutsu não são ocultas ou maravilhosas, mas são exatamente como uma estratégia de esgrima. Isso é, trata-se de atingir o inimigo através de uma lacuna, batendo ou aproveitando as suas respostas ou de surpresa. Portanto, com os principais pontos tirados do manual de Kanrin Seiyo, eu aqui escrevo mais de 20 volumes sobre o assunto do ninjutsu, juntamente com as perguntas e suas respostas, notas introdutórias e outros assuntos. Eu faço isso para registrar esses segredos das artes marciais. Escrito no quinto mês lunar de Enpo, no ano do dragão, 1676, por um guerreiro de pequeno renome, Fujibayashi Yasutake. e depois de passar por um pouquinho de sete marciais. hoje em dia eu vou deixar o nosso site no quinto mês. E depois de passar por um pouquinho de sete marciais, E depois de passar por um pouquinho de sete marciais, E depois de passar por um pouquinho de sete marciais, E depois de passar por um pouquinho de sete marciais, e depois eu vou deixar o seu site no quinto mês. E depois de passar por um pouquinho de sete marciais. Obrigado.